Na sequência do encontro de Brasília, os chefes de Estado de Angola e do Brasil, respectivamente, João Lourenço e Luís Inácio Lula da Silva, mantiveram um contato telefónico para a implementação do que foi acordado, incluindo a realização da Comissão Ministra Bilateral Angola-Brasil. Os presidentes João Lourenço e Lula da Silva reiteraram o compromisso de desenvolver ainda mais as relações económicas entre os dois países. Os dois chefes de Estado abordaram igualmente questões regionais, no âmbito das quais o presidente Lula reafirmou o compromisso do Brasil contribuir para o desenvolvimento económico do continente africano.